O nome da mensagem hoje é o lugar da entrega, vamos falar sobre um assunto às vezes um pouco desconfortável mas um assunto poderoso na nossa vida, o lugar da entrega, em Gênesis 22, o que é que acontece nesse lugar? Abraão ele tem um filho que ele tanto pediu a Deus, Isaac, e Deus numa noite pede para ele sacrificar Isaac e ir até o Monte Moriá, e que ele mostraria aonde ele teria que ser sido sacrificado essa história é clássica, todo mundo já ouviu essa história na vida, e faz parte das escolas dominicals, de desenhos, de filmes e naquele momento Abraão, eu não acho que foi nenhum momento que ele não ficou perplexo, ou ele não ficou frustrado ou ele não teve medo, ele deve ter sentido todas as coisas difíceis com um pedido tão absurdo como esse e ele vai até o Monte Moriá com os dois servos mais o seu filho e naquele monte ele fala para os seus servos, pode ficar aqui que eu e meu filho vamos subir e adorar a Deus e quando nós voltarmos, a gente se encontra aqui interessante que ele não fala, eu vou subir e eu vou sacrificar meu filho ele fala, nós vamos adorar a Deus, e a primeira vez que a palavra adorar ou adoração na Bíblia é em Gênesis 22 e foi uma vez que, gente, nessa vez que aparece essa palavra, é uma palavra bem pesada, num momento muito difícil que representava um sacrifício de alto custo, de entregar o seu próprio filho e daí Abraão sobe aquele monte com Isaac, Isaac já tem 15 anos e ele coloca Isaac sobre o altar e ele vai sacrificar, e naquele momento que ele está para sacrificar o anjo para ele vamos ler agora juntos, versículos 9 a 14 ok? todos abriram Gênesis 22, 9 e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho mas o anjo Senhor libradou dos céus e disse Abraão, Abraão e ele disse, eis-me aqui então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada porque agora eu sei que tenes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho então levantou Abraão os seus olhos e olhou e eis um carneiro de trás dele travado pelos seus chifres no mato e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho e chamou Abraão àquele lugar o Senhor proverá de onde se diz até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá é incrível que nesse momento também nós vemos a história de Deus Pai por nós que ele manda o seu único filho, que foi sim o cordeiro, assim como vocês cantaram hoje que foi sim o cordeiro que tomou o lugar de nós naquele altar e naquele momento Abraão, ele começa o que? participar do coração do Pai ele começa também a participar da eternidade em algo que iria acontecer que nem havia acontecido em algo profético que Deus estava fazendo então hoje nós vamos aprender três lições aqui do Monte Moriá e eu queria que você anotasse a sua primeira lição vamos lá a confiança em Deus, ela é construída eu queria que você imaginasse o que passava na cabeça de Abraão enquanto Deus pediu pra ele sacrificar o seu próprio filho se eu estivesse numa situação, talvez de risco eu, por exemplo, estou devendo muito dinheiro estão vindo atrás de mim porque eu estou devendo dinheiro e eu ligo pra minha mãe eu falo, mãe, por favor, me ajuda deposita X na minha conta e ela fala, pode deixar vou depositar até amanhã vocês acreditam que ela faria esse depósito? sim tá, minha mãe é legal sim, fala sim com verdade sim, o pastor da sala é legal ela faria isso por mim agora se eu chego e eu estou afoita no banco e alguém na fila fala assim oi, você está bem? eu falo, não, não estou bem eu preciso de X quantia e a pessoa fala assim pode deixar comigo até amanhã eu te deposito será que eu acreditaria nessa pessoa? talvez sim talvez não por quê? eu não a conheço então você já ouviu várias vezes os pregadores falarem pra você, né? confia em Deus, irmão tá difícil confia em Deus quem já ouviu isso? confia em Deus vai dar tudo certo até quem nem é cristão falar isso confia em Deus e daí você até canta aquela música confiarei em ti tudo vai ficar bem você chora aquela música tá cantando louvor daí você volta pra casa e você se esforça pra confiar e você não consegue confiar porque a confiança não é uma disciplina ela é um resultado do quê? de conhecer alguém então nós confiamos em Deus quando nós conhecemos a Deus então se você está numa situação aqui que você fala eu preciso confiar em Deus pare de tentar confiar nele comece a conhecer a ele que você verá que algo vai acontecer dentro de você que não vai mais precisar de alguém pra falar pra você confiar é uma resposta natural a Deus fala Deus eu confio em ti se a gente for olhar a história de Abraão em inúmeros momentos ele construiu uma confiança em Deus vamos ler em Gênesis 12 Gênesis 12 foi o primeiro tijolinho de construção que Abraão coloca em Deus aqui em Gênesis 12 de 1 a 5 diz assim sai-te da tua terra Deus está falando pra Abraão da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra e depois no final fala e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e Ló foi com ele e era Abraão de 75 anos quando saiu de Arã quantos anos vocês tem? alguém aqui tem acima de 75 anos? não? ok então todos vocês tem de abaixo, né? ok então não é tarde pra você começar a construir uma confiança em Deus Deus chama Abraão quando ele tem 75 anos de idade a dar um passo pra um lugar desconhecido naquele momento que Deus fala pra ele larga tudo e vai Abraão fala vai aonde? e ele fala vai que eu vou te mostrar e naquele momento que ele dá um passo pra aquilo que Deus está falando ele começa a construir uma confiança em Deus e ao longo da vida dele até o dia que Isaac nasce muita coisa também acontece se a gente for ver aqui em Gênesis 10 Abraão e ele vai até o Egito durante uma fome que está acontecendo pra pegar comida e alimento e ele faz uma burrada ele mente falando que a esposa dele é a irmã dele com medo de que alguém matasse a ele fala ué Zoe então construir também é fazer coisa errada? não construir sua confiança em Deus é também entender que quando você erra e você recebe o perdão e a graça de Deus ali você conhecer uma outra 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 de Deus que não é a construção de histórias com Deus não são só histórias de sucesso são só histórias de fracasso também em que às vezes você perdeu o fio da meada em que você foi pra direção que não tinha que ter ido mas naquele momento você se arrepende você fala Deus me ajuda e lá vem a graça de Deus na sua vida você acabou de construir uma história com ele vocês estão comigo? vocês estão tão sérios? ok quando nós construímos uma história com Deus a gente não apenas vê quem nós somos a gente começa a ver ele e mesmo vendo o que ele vê em nós a gente vê graça e amor nos olhos dele Abraão ele continua errando gente porque ele é ser humano como todos nós quem não erra aqui levanta a mão né todo mundo erra nossa levantou a mão? tô brincando então assim Abraão ele vai e ele manipula tudo porque ele quer tanto um filho que ele vai engravidar e nasce Ismael que foi um erro na vida dele mas mesmo assim Deus depois em Gênesis 21 dá pra ele Isaac que foi o filho da promessa e naquele momento pessoal Isaac era tudo né então ele já passou por não sei quantas provas 25 anos se passaram Abraão tem Isaac quando ele tem 100 anos de idade e naquele momento o que que ele faz ufa quem aqui já passou por uma prova gigante e chega assim um milagre e você fala assim e daí de repente quando você menos percebe vem um problema bem maior isso se chama o que? vida você acha que você já venceu suas maiores batalhas da vida você fala nunca vou passar por isso de novo daí você tá caminhando assim que? pior que aquilo por quê? Deus começou o que? a provar e testar Abraão porque ele confiava em Abraão se você tá passando hoje aqui por algum tipo de circunstância impossível é porque Deus tá confiando em você naquilo que você já construiu com ele se você não está passando por nada provavelmente você tá num tempo tranquilo da sua vida aproveite aproveite muito porque em breve se você continua construindo histórias com Deus alguma hora a aprovação vai chegar e o que que prova pra Deus? Deus ele chama Abraão de amigo dele porque ele confiava que aquela construção que começou em Gênesis 12 quando ele está na terra dele seria suficiente pra carregá-lo pra Gênesis 22 quando Deus pede pra ele sacrifica o teu filho se nunca Deus pediu pra você entregar nada é porque você ainda não colocou o seu primeiro tijolinho de construção da confiança com ele se nunca você entregou algo pro Senhor é porque ainda não começou sua jornada de verdadeira adoração a Deus então sinta-se privilegiado quando Deus ele fala filho dá um passo de fé filho vai fora da sua zona de conforto confia em mim porque não é que ele está querendo o seu sacrifício ele está querendo o seu coração e ele quer abrir os seus olhos pra ver o quanto que ele já construiu aqui dentro esse é o nosso Deus é incrível eu estava um dia liderando a adoração pra oito pessoas era uma sala pequena era tipo um devocional e na frente de mim tinha um senhorzinho de 65 anos e uma mocinha de 20 e poucos anos e nós estávamos cantando a mesma música na mesma sala no mesmo ambiente e a mocinha ela parecia não estar muito interessada na canção ela estava muito mais interessada em fazer o cabelo dela ficar um coque em mexer no celular e não via a hora de terminar aquela canção por outro lado do lado dela havia um senhorzinho de 65 anos que ele segurava as mãos dele como se ele estivesse carregando algo precioso e ele cantava e as lágrimas dele escorriam escorriam sem parar e ele cantava palavras de amor pra Jesus porque a música era sobre o amor a Jesus e eu voltei pra casa impressionada com aquele senhorzinho e com raiva da menina claro eu estou brincando já passou e eu falei Deus por que que no mesmo ambiente na mesma sala com a mesma canção uma pessoa sentiu algo e a outra não sentiu nada quem aqui já foi num culto ou numa conferência ou num retiro e você falou assim nossa você fala pra alguém você não sabe o que aconteceu você estava lá hoje o culto foi incrível Deus falou comigo e a pessoa fala assim quem já viveu isso eita vocês estavam no mesmo lugar na mesma situação vendo a mesma pessoa ouvindo a mesma canção ouvindo a mesma mensagem por que que alguém sentiu e por que que alguém não sentiu nada por que que alguém respondeu e teve uma resposta naquele momento e por que que você não teve nenhuma resposta e eu falei pra Deus Deus por que e ele simplesmente falou pra mim é porque ela porque aquele senhorzinho de 65 anos ele tem uma história comigo ele construiu muita coisa comigo filha ele construiu os dias que ele achou que não ia ter que eu supri pra ele ele construiu dias que ele estava sozinho que eu acolhi ele ele construiu tantas experiências comigo que toda vez que ele vem até a mim a gente tem um histórico maravilhoso e eu falei e a menininha lá a garota não é menina né tem 20 e poucos anos só porque eu estou acima dos 30 eu chamo as pessoas de 20 meninas mas e a moça e Deus falou ela ainda está começando por isso não fique com raiva dela e eu falei e ele falou e você daí pegou né eu falei o que que foi eu ele falou quantas histórias nós estamos construindo e até hoje ele me pergunta e eu tenho muitas histórias hoje já faz 10 anos desse episódio e eu falei Deus eu quero construir todo dia eu não quero te incluir de vez em quando eu quero que você esteja em toda a minha vida eu não quero te pedir ajuda quando o negócio aperta eu quero que o Senhor seja tudo o que eu preciso na minha alegria e na minha tristeza na minha pobreza e na minha riqueza certo em tudo o que eu vivo construir histórias com Deus faz o que que você construa uma confiança nele então a primeira lição que nós aprendemos aqui no Monte Moriá o que que é a confiança em Deus ela é o que construída repita comigo Senhor Deus me tire da indiferença eu quero construir histórias contigo eu quero aprender a ouvir a tua voz e te conhecer e ser confiada os tesouros do céu em nome de Jesus amém ok a segunda lição que nós aprendemos aqui do Monte Moriá é a lição da entrega absoluta naquele momento que Abraão está entregando algo para Deus ele não está entregando aquilo que restou ele não está entregando aquilo que sobrou ele está entregando aquilo que ele mais ama e a entrega para Deus muitas vezes é confundida com desistir e não é isso a entrega a Deus não é você parar de sonhar a entrega a Deus é você parar de ser Deus ok é você parar de controlar tudo é parar de você reinar se você está no trono Jesus está no trono não porque não tem espaço para ele sentar agora se você sai do trono ele ocupa o trono e daí sim ele reina na nossa vida a nossa entrega não é de algo que a gente ah, vamos reservar um pouquinho aqui você não olha para alguém que você gosta para caramba e vai lá no saco de roupa velha da tua casa embrulha com um laço velho e dá de presente faz isso? se você olha para alguém que você ama muito você provavelmente vai gastar e custar algo para você ter tempo para fazer ou dinheiro para comprar para dar de presente vamos abrir agora em 2 Cronicas desculpa 1 Cronicas 21 24 que aqui é Davi falando eu não darei ao Senhor 1 Cronicas 21 versículo 24 eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você nem oferecerei um holocausto ou seja um sacrifício que não não me custe nada Davi em nenhum momento ele pensa em dar para Deus o que lhe resta porque ele conhecia Deus e ele entendeu Deus para ti eu dou o meu melhor eu não dou o que sobrou eu não dou o que talvez não vai me fazer falta eu dou aquilo que me custa quando Abraão entrega Isaac naquele momento Deus vê do que que Abraão é feito quando você entrega aquilo que você mais ama naquele momento Deus vê o seu nível de comprometimento com ele quando você entrega tudo que Deus pediu para você entregar e às vezes não é uma coisa como o seu filho tá por favor mas são outras coisas como o seu orgulho como o seu rego como a sua ansiedade como o seu medo como a sua preocupação quando nós colocamos isso no altar daí realmente nós começamos a adorar a Deus não existe adoração sem entrega e isso não é uma entrega de sentimento sabe um dia eu tava ensinando uma galera vamos fazer um momento de adoração e daí vem um rapaz e fala assim oi eu não sou sabe muito expressivo então a minha adoração ela é mais assim só interior eu falei ah é então eu sou igual a você mas na presença de Deus muda tudo não Zoe você não tá entendendo eu não levanto a mão eu não bato palma nem grito e nem danço porque isso não é comigo não eu era assim gente se você pedir pra eu dançar numa festa eu nunca vou dançar as pessoas dançam no casamento é ridículo eu fazer isso você pode achar lindo mas nunca peça pra Zoe dançar no seu casamento é horrível estraga tua festa tá agora quando eu conheci a presença de Deus eu perdi minha dignidade assim como Davi ele perdeu a sua dignidade diante quando a arca do concerto entra na cidade dele ele fala uau e ele desce e ele perde sua dignidade porque na presença de Deus não existe personalidades nem temperamentos diferentes na presença de Deus existem filhos apaixonados e é só isso que você precisa Deus não é presbiteriano Deus também não é pentecostal Deus é Deus cheio de amor ah mas Deus vê meu coração é que nem você casar com alguém e nunca falar pra alguém que se ama ele porque ele vê meu coração adoração adoração é uma resposta e quando você responde você se entrega vamos lá quero pedir meu assistente aqui meu assistente namorato pra me trazer uma cadeira por favor obrigada vamos dar uma salva de palmas para ele obrigada eu vou agora representar um pouco do que acontece quando a gente não entrega ao Senhor nossa adoração tá bom a gente chega cansado estressado talvez você acabou de perder seu emprego tudo de ruim pode ter acontecido ou na verdade mais duas vezes nada aconteceu você só está de mau humor tá e começa a adoração você vê que ela vai demorar muito mais porque na sua igreja lá que você ia cantava só uma música aqui não aqui é mais ou menos 50 minutos o que eu acho super pouco mas tudo bem porque senão a gente não dá conta de fazer quatro cultos mas daí chega na segunda música já começa a cansar sentar na ponta aqui tu és rei em meu coração tu és a minha canção agora é a hora da oferta show ou não você fica com vergonha de sentar porque ninguém está sentado você põe a mão no bolso ficou louvor eu não tenho um bolso tá vou inventar um aqui ficando lá dentro do bolso o tempo todo lindo 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 é mas daí você tem uma cadeira na sua frente né melhor ainda o apoio glória glória eu te dou Jesus daí daí a pastora Sara fala vamos nos ajoelhar nos entregar agora eu posso sentar glória glória eu te dou Jesus ok obrigada namorato a gente precisa sair da nossa cadeira espiritual do nosso sedentarismo como é que fala isso obrigada espiritual a gente precisa sair do nosso comodismo espiritual e também do nosso nossa indiferença o que? física emocional porque nós somos o templo do Espírito Santo tudo o que nós somos nosso corpo é o templo do Espírito Santo e se nós construímos histórias com Deus quando nós nos entregamos a Ele nós não temos uma atitude apática nós temos uma atitude plena de entrega a Jesus é impossível você olhar pra Ele e não ser e ser a mesma pessoa é impossível porque Ele transforma tudo então a segunda lição aqui é que a entrega ela é o que? absoluta tudo o que você pode entregar entregue ao Senhor eu estava na cozinha cantando e eu falei Deus eu estava cantando aquela música super velha um tempo atrás e eu cantava assim segura na mão de Deus segura na mão de Deus quem já cantou essa música? depois segura na mão de Deus e vai e eu fiquei assim e aí Deus estou segurando na Tua mão e Ele falou tá não falei como assim não? está cheio de coisa a Tua mão esvazia ela para segurar na minha a gente precisa esvaziar o que nós temos aqui esvaziar a nossa autossuficiência esvaziar a nossa ansiedade esvaziar a nossa autojustiça a nosso espírito crítico se esvaziar e falar Deus eu entrego tudo a Ti esvaziar também seus questionamentos por que que é só eu que sofro? por que que acontece só comigo? por que? por que? ó céus ó vida por que? larga isso Deus quer confiar em você como Ele confiou em Jó Deus quer confiar em você o suficiente para Ele fazer o que Ele quiser ainda você se levantar e falar eu bendirei o Senhor o Senhor pode tirar o Senhor pode tomar pode me dar mas ainda eu bendirei o Seu nome essa é a confiança que Abraão tinha e o terceiro ponto aqui lembrando o primeiro ponto a gente falou sobre que a gente precisa construir nossa confiança em Deus o segundo ponto é sobre nossa entrega absoluta e o terceiro ponto é que a fidelidade de Deus sempre vai nos surpreender quando Abraão ele chega lá e o anjo para e naquele momento de sacrifício ele olha ao redor e ele vê um carneiro que Deus ele faz o que? ele trouxe a provisão para ele porque antes houve o que? a entrega e a provisão de Deus vem do jeito dele da maneira dele e no tempo dele as vezes a tua provisão está demorando setenta vai setenta não vai sete anos as vezes sete semanas as vezes sete horas o quanto mais rápido você entregar mais rápido a provisão virá o quanto mais rápido você parar de tentar ser Deus na sua vida e o quanto mais rápido você conhecer o verdadeiro Deus na sua vida mais o Senhor fará na sua vida essa é a chave mas a gente faz tudo o contrário a gente se esforça para acreditar em Deus em vez do que? conhecer a Deus a gente se esforça para segurar tudo para a gente em vez do que? entregar para Deus a gente se esforça para o que? fazer tudo ser do nosso jeito perfeitinho em vez do que? deixar ele prover e essa noite nós vamos nos determinar a ser entregues a ele se você entrou aqui e você precisa de um milagre na tua vida eu não vou orar para Deus te dar o seu milagre por quê? porque eu vou orar para você amar Deus mais do que esse milagre porque daí quando vier o milagre você estará pronto para receber esse milagre quando Ana ela pede a Deus um filho aquele momento que ela está pedindo a Deus um filho Deus ele responde a oração mas todo aquele momento de espera até o teu filho ela construiu algo em Deus porque depois ela entrega o filho ao sacerdote ele porque ela aprendeu que o abençoador é maior do que a bênção ela aprendeu que os olhos dela estão nele muito mais do que estão nas coisas que ela queria o que é que você tanto deseja? será que Jesus é maior do que isso que você tanto deseja? será que o seu Isaac tomou o lugar de Deus? se Deus te colocou numa situação em que você precisa entregar algo esta noite é o momento de você começar a conhecer a ele e ver que ele nunca pede algo que a gente não consiga suportar e que ele é fiel em prover tudo o que a gente precisa mas antes de ele prover ele também é fiel pra ver se o nosso coração está alinhado com o dele quem aqui está disposto a entregar ao senhor hoje? vem eu vejo Deus falando muito nesse lugar que existem pessoas que têm questionado a bondade dele e eu quero eu quero falar que é mentira o que você tem ouvido do satanás que Deus não é bom que ele esqueceu de você que o seu tempo já se foi que já era que não tem mais esperança que você perdeu o kairos isso são todas mentiras porque Deus ele trabalha em velocidades específicas e individuais e Deus trabalha na sua vida pessoalmente individualmente e intencionalmente e quanto mais você deixar aquele oleiro moldar você esse vaso nas mãos dele esse barro nas mãos dele quanto mais você permitir que ele te molde mais rápido você conhecerá ele e mais livre você será de tudo aquilo que você quer e ele será suficiente porque ele já é sempre foi só falta nós percebemos isso amém